Olha aí rapaziada, se o Dado chegar perto, quiser fazer alguma coisa com a gente, só olha pra eles, só olha com cara de mal, só olha, faz a cara de mal. Eles tão ali ó, eles tão na praia, viram a câmera lá, eles tão lá, levantaram, levantaram. Depois eu falo com você, Marcelo, deixa chegar perto da areia, deixa chegar perto da areia. Vamos lá que ela tá aqui, ela vai sair agora. Deixa eu dar o sinal, vamos aí. Luana Piovani daqui a pouquinho, uma exclusiva, vamos saber o que ela tá achando dessa história que tá entrando. Agora a segurança de um monte já podia sair já. Estão sete horas, quinze minutos, e os dois tão ali na praia, fazendo o que, eu não sei, mas o sol não vem. Estão fazendo um castelinho de areia. É verdade. Impressionante, estão aqui, já vai anoitecer, estão ali na praia, não sei o que fazem na praia, esse horário. Já são quase oito horas da noite, tá escurecendo já, e a Luana resolveu sair agora. Vamos lá, parece que ela já saiu. Ela tá indo pro outro lado aí, cuidado com o carro aí, cuidado com o carro. Cadê o... não, não, cadê o... Vem pra cá, segurança de um monte, vem pra cá. Vem pra cá, galera. Olha só, grande Luana Piovani. Já lá do Dó, bela. Olha, linda e maravilhosa. Cadê? Olha só, a beleza da praia é muito bacana. Coincidentemente, parece que a Luana tá aí. Muito bacana. Deus, vem pra cá, não chega a cima. Vem pra cá, sim. Sem dúvida, esta é Luana Piovani. Será que ela vai falar com eles? Será que Luana será simpática com Vesgo e Silvio? Será que Luana 2007 revelará uma nova faceta cortês e gentil? Não perca, telespectador. Em instantes, o desfecho final de mais este emocionante folhetim. Ó, é o seguinte, verão bombando, samambuca gostosona, bonitona, né? Muita gente bronzeada, só curtindo o melhor da estação, mas tem gente que fica com vergonha de mostrar as gordurinhas e acaba nem curtindo, não é? Se você faz parte dessa trupe, eu te faço uma pergunta. Você toma refrigerante diet ou é daquele tipo preconceituoso que nem quer saber de novidade? Fala sério, Emílio. Preconceito é coisa do passado. Muito bem, samambá. É isso mesmo. Não dá mais pra dizer, ah, não gosto de refrigerante diet, né? Eu também não tava tão preocupado com a saúde, achava que eu não precisava tomar diet e tal, mas aí provei o diet e tal e me dei conta rapidinho de que não tinha por que tomar outro refrigerante. Vamos ver o VT, dolinho agora. VT, dolinho? Dolinho. Roda o dolinho, vamos ver o dolinho, por favor. Oi, pessoal, sou dolinho. Seu amiguinho, vamos se encontrar? VT, dolinho. Vamos ver o VT, dolinho. VT, dolinho. É a molecada. Você gostou do dolinho? É a molecada. Você gostou do dolinho? A molecada, foi muito bom. Isso, tudo, tudo, tudo... É a molecada. Você gostou do Dolinho, a molecada. Eu adoro o dolinho. Você podia imitar o dolinho? Dole! Dole Guaraná. Dole! Bem, Samambaia! Ó, se você já conhece, sabe que é o melhor. Se não provou, está mais do que na hora de provar. Certo, Samambaia? Lógico, a gente tem que se cuidar sempre. Principalmente agora, no verão, né? Não dá mais para tomar refrigerante com açúcar, né? Por isso eu só tomo o Diet Dole, porque ele é delicioso. Muito bem, Diet Dole Guaraná, limão e cola. Os tamanhos 350, 2 litros e é o primeiro e o melhor. Diet Brasileiro. Banda, uma canção para Samambaia. Não! Sleep to Brooklyn! Sleep to now! Sleep to Brooklyn! Ah! Estamos de volta aqui com o Vânico na TV, os três menores. Daqui a pouquinho a solução da incrível história de Luana Piovani. Ai, ai, ai. Incrível homenagem a ela com outros compositores. Daqui a pouquinho você vai... Tô adorando. Ana Sato, você que é uma pessoa muito sensata. É. Fala, Emílio. Você acha que a Luana Piovani, de 2007, fala com o Vesco e Silvio, você acha que ela vai agar e andar para isso? Eu acho que sim, porque eu acho que a mulher, ela vai amadurecendo, entendeu? Amadurecendo. Por exemplo. Então, acho que ela vai... Hoje em dia, hoje tá mais madura. Muito bem. Entendeu? Tá mais segura, mais madura, mais mulher. Eu não sei. Eu não sei, porque eu não vi absolutamente nada. O que eu sei é que amanhã a gente volta a fazer o Pânico na Rádio Jovem Pan, na Rede Jovem Pan. Obrigado, senhor. Ao bem-dia. Opa! Choco! Ao bem-dia. Horário de Brasília. Ao vivo. Volta de férias com muitas novidades. Ainda bem. Vamos lá. Muitas coisas bacanas que vão acontecer nesse ano de 2007. Tanto aqui no Pânico na TV, como no Pânico na Jovem Pan. E, aliás, um humorista genial que esteve lá com a gente. O cara é... O cara... Esse cara é muito bom. Bom, bom. O Diogo. O Diogo Portugal. Diogo Portugal. Veja só. Semana em Pânico. Engraçado. Show de bola. Genial. Diogão. Diogo. Vai lá, velho. Semana em Pânico. O humorista Diogo Portugal esteve no Pânico da Jovem Pan. E o cara chegou provando que é curitibano até os ossos. Tem o sotaque lá da minha terra, lá de Curitiba, periferia. Você é curitibano mesmo? Não. Não, não. Ele é húngaro. Estou falando porque é difícil você ver o humorista. É. É, curitibano, né? Muito mais fácil você ver searense. Não, não é que é difícil. Mais fácil é searense. É difícil, é porque curitibano tem forma de ser fechado. É. Você é aberto? É mesmo assim que é japonês. Ao contrário do gaúcho. Se o curitibano chegou em casa e pegou a mulher dele com o outro na cama, sabe o que que ele fez? Não. Nada. Não fala que estranha. Diogo mostrou seus principais personagens. O porteiro, a prostituta e o motoboy. A turma não dá muita bola para o porteiro. Porteiro do prédio, rapaz. Sabe quando que eles lembram do porteiro? Na hora de perguntar quando está o jogo. Ou quando fica preso no elevador. Fica preso no elevador, daí eu também demoro para abrir. Ah, a gente tem que paralisar. Ah, não, rapaz. Agora, por que que eu estudei bem? Porque eu sempre tive o dão do Martkin, né? Eu considero esse corpinho uma firma, né? Que eu recebo o bruto, faço o balanço, fico com o líquido e seguro o negócio de pé. Então, eu criei na beira da estrada, que foi de onde eu comecei, eu criei um plano de milhares. Cada caminhoneiro que me pegava duas vezes no mês, eles ganhavam um vale-chupeto. Vale-chupeto. Eu creio que tua mãe curta fazendo essas festas reiva, tá ligado? Reiva. Festa reiva é massa, cara. Porra, se você nem está com dor de cabeça, os caras já te dão um comprimido, não é, cara? Foi ali que eu conheci minha deusa, cara. Cat Milene, isso é, mano. Cat Milene. Altas deusa, cara. Tá ligado aquela bondinha de mijar em pia? Véio, né? Mãe é magra, cara. Então, magra, eu tinha que tomar banho de perna aberta pra não ir pelo ralo, assim, tá ligado? Uma gravata borboleta nela e um crucifixo, assim. Tipo assim, né, cara. Dei um curto, né? Peguei a compra da firma, né? Meu chefe é meio superstiçoso, o cara não paga décimo terceiro, que diz que é azar, né? Cheguei pra ele e falei, ô chefe, vai me desculpar, mas três meses o senhor não me paga? Ele falou, tá desculpado. Aí, tipo assim, né, cara. Parei uma daquelas lojinhas de convivência, né? Peguei dois de genética e uma Lons Guineg, cara. Aí chegou uma deusa, cara. Peguei minha melhor tentada, não faz. Chega uma deusa e mora, e aí? Tamo nessas carnes? Aí chegou a colega, né? Tá ligado quando a colega é fraca da aparência? Forçada, mãe. É, assim, assim. Se alguém fosse bom, São Jorge não tentava matar, né? Com certeza. Mãe até tinha aquele zoinho atraente, tá ligado? Quando um atrai, o outro. Mãe é vesga. Mãe é tão vesga, cara. Que a lágrima desse olho de correr nesse rodo. Baixinha pra caramba. Aquelas que quando feia, despalha a poeira. Podia usar uma B que pisava numa cordinha, velho. Aí chama isso, sabe quem, Bola? O furônculo, cara. Camarada, CB. Brother, brother. Mãe feio. Horroroso. O furônculo é o nazarinha, não tudo é feio. Marião? O furônculo é o seguinte. O furônculo é tão feio que quando ele nasceu, tá ligado? Sabe que a parteira empurou o devorte, tá falando que não tá pronto. Pegaram o cara pra aquela escubadeira, velho. Tiver que meter em sofrimento.